A grande caia no olhar, a caia do Rio de Janeiro, Jesus porca-ra Eu tô com você, foi da caia, hoje eu tô com o lugar Eu tava na minha terra, hoje eu tô com o risco da época Eu tô com a caia, hoje eu tô com o lugar Eu tô com o lugar, hoje eu tô com o lugar Eu tô com o lugar, hoje eu tô com o lugar Vem, 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 vem Eu tenho floresta, vamos lá, vamos lá Faz o que eu faço, me faz o que eu faço Eu tenho que dar procheio, eu faço pra fazer Eu tenho que ir a resistir, mas daqui é novo direito Música 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 Música